Depois de tempos sombrios, a mensagem de esperança do que há por vir. Hoje a gente vai conhecer a mensagem e a música da banda Tangerine. E aí gente, beleza? Beleza, como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, era preciso uma música de esperança? Precisava de um combustível? Ah, precisava, né cara? Eu acho que nesse momento a música foi refúgio pra muita gente, né? Então, e isso foi basicamente uma... Quando a gente tava compondo essa música, a gente meio que expôs o que todo mundo tava vivendo, sabe? Esse negócio de ficar em casa e preso, sem poder sair, sem ver os amigos, socializar. Então foi uma forma que a gente arranjou de mostrar isso, de pôr pra fora, sabe? Essa coisa assim. É, o Bruno fez essa música no começo da pandemia, não foi agora, assim. Mas a mensagem, ela encaixou muito bem com o lance da vacinação, que tá todo mundo indo pra segunda dose e tudo mais. Mas essa música foi composta quando a gente precisava de mais esperança do que nunca, quando a gente não sabia quando isso ia terminar, né? Tem uma coisa que eu acho importante dizer, porque a gente precisa ter um olhar crítico pras coisas que a gente tá vivendo, pras circunstâncias daquilo que a gente tá vivendo. Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de ter esperança e o pensamento positivo, porque também, senão a gente fica afundado, né? É, então foi totalmente nesse sentido que essa música vem, assim, sabe? Pra justamente a gente tava tendo muita notícia ruim, sabe? Aquelas questões de falecimentos, de, putz, vacina não se desenvolvendo direito, só tragédia. Eu falei, pô, vamos tentar olhar com um olhar mais positivo pra isso. Porque não, graças a Deus, não vai ser o fim do mundo. E esperamos que não seja o fim do mundo. E não será e não foi, né? É, depende de todo mundo junto, né? Pra não ser o fim do mundo. Então é um momento que a humanidade meio que tem que se reunir, se juntar. Cara, e essa coisa, assim, da... A música de vocês traz todos esses pensamentos, né? Sobre a questão de um olhar positivo, de uma esperança que tá por vir. Mas cada um sofreu, dentro do seu próprio processo, o seu isolamento, né? A pandemia. E pra vocês, como músicos, assim, como que foi? Como tá sendo ainda, né? No começo foi um choque, porque músico trabalha com evento, basicamente, é cair na estrada, tocar pras pessoas, né? Criar essa oportunidade de estar todo mundo junto, feliz. E aí foi toda uma desconstrução que a gente aprendeu a trabalhar remotamente. A gente ficou muito tempo sem se ver também. Compondo música pelo WhatsApp, né? Enfim, trocando ideias nas redes sociais. O WhatsApp virou uma ferramenta pra gente muito boa. Assim, sabe? De a gente conseguir organizar a casa e continuar tocando a banda, assim, sabe? Então foi o meio que a gente achou pra compor, como o Lucas tava falando. Pra gente continuar compondo e fazendo as nossas coisas. E, de certa forma, a gente teve uma produtividade muito positiva, depois, no final das contas. Porque a gente falou, bom, já que a gente tá parado em casa, vamos fazer alguma coisa, vamos gravar nossas músicas, vamos compor mais. Então a gente ficou esse tempo isolados, produzindo muita coisa. Já tem um EP pra sair daqui a pouco, né? Já tem mais quatro músicas gravadas nesse EP. A gente já tá fazendo a quinta música que vai ser depois do EP. Então a gente já tem quase um ano de música de lançamento programado, muito por conta desse tempo que a gente teve enclausurado. É, isso foi bom por um certo aspecto, né? É. E agora essa música que vocês vão tocar, inclusive, hoje pra gente, Tudo Vai Passar, ela tá saindo com um clipe também. E a ideia é também que ela participe dessas campanhas de vacinação também, né? Como é que é? Exatamente. Na verdade, veio muito de encontro, assim, esse momento. A gente, claro, a música, como o Lucas falou, o Bruno começou a compor ela no comecinho da pandemia. Mas com todo o processo da gente gravar, de estruturar tudo como ia ser, o lançamento dela acabou chegando nesse momento em que a gente ficou sabendo também que a Federal tá desenvolvendo a sua própria vacina, né? E a gente achou isso muito legal, que tem tudo a ver. Porque daí ela vem com essa mensagem de esperança e, ao mesmo tempo, a Federal trazendo essa esperança também de uma vacina própria, local, que a gente achou que deu um match perfeito, assim, sabe? É, e foi no timing perfeito, assim, porque a gente já tava planejando de lançar a música no tempo certo. Daí o Ângelo recebeu um e-mail da... Ele é ex-aluno, né? Sou ex-aluno. Ex-aluno. E aí, a gente... Ele recebeu um e-mail sobre a vacinação, sobre a campanha de vacinação. É, então, se você não conhece ainda, vou fazer um mexer aqui. Muito bonito isso aqui, é um orgulho pra todo mundo. Participe da vacina. Isso aqui é paranaense, é do nosso estado, tá aqui do nosso lado. Uma vacina 100% brasileira, não precisa de insumo da China, de nenhum lugar. É um orgulho pra gente. Então, participe dessa campanha, por favor. É, e a verdade é que a gente descobriu que aceita situações agora pro próximo estágio da vacina, que é o teste em humanos mesmo. Aceita situações por CPF, CNPJ. Então, qualquer pessoa que quiser colaborar com o Avanço da Ciência, é só entrar lá no site da Vacina UFPR e fazer sua doação. E a nossa parte, junto com a música, com a arte, é trazer um pouquinho de luz pra isso, né? É, basicamente a gente uniu a música e a ciência num conjunto só. Pra trazer esperança e positividade. Muito bom. Gente, muito obrigado. Foi um prazerzão conhecer vocês, o trabalho de vocês aí. E espero trombar vocês nos shows aí, pós-pandemia, pô. Vamos, vamos. Com certeza. Valeu. Beleza. Valeu demais. Obrigado, Vendê. Valeu, gente. Obrigado. Já tá na hora Da gente respirar o ar lá fora Viver a vida com o que há de bom pra se viver Existem muitos sonhos a seguir Assim Como a nossa boca há de sorrir E eu já tô cansado, meio abalado De ouvir tanta coisa ruim Que volte alegria, amor e harmonia E o samba que habita em mim Vou ir pra um lugar feliz E não esqueça de cuidar de você e do seu lar Tenha fé, tudo isso vai passar Hoje Eu vejo o mundo de casa Mas daqui a pouco eu vou voar O mais alto que eu puder E lá de cima eu vou cantar E eu já tô cansado, meio abalado De ouvir tanta coisa ruim Que volte alegria, amor e harmonia E o samba que habita em mim Vou ir pra um lugar feliz E não esqueça de cuidar de você e do seu lar Tenha fé, tudo isso vai passar Hoje Eu vejo o mundo de casa Mas daqui a pouco eu vou voar O mais alto que eu puder E lá de cima eu vou cantar Parararapa, parararapa, parararapapá Parararapa, parararapa, parararapapá E quando clarear, deixe o sol entrar E faz o mundo inteiro o seu lar Vou ir pra um lugar feliz E não esqueça de cuidar de você e do seu lar Tenha fé Hoje Eu vejo o mundo de casa Mas daqui a pouco eu vou voar O mais alto que eu puder E lá de cima eu vou cantar Parararapa, parararapa, parararapapá Parararapa, parararapa, parararapapá Agência Escola UFPR Inspire Ciência Aê! Aê!